Música Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente na noite deste domingo Um homem de 48 anos foi vítima de queda de moto em uma estrada vicinal na região do distrito de Novo Paraíso, município de Jacobina Com suspeita de fraturas de braço e perna, o motociclista foi socorrido para a UPA 24 Horas aqui no bairro Jacobina 2 Sendo levado para a sala vermelha Há informações sobre as circunstâncias do acidente Após a realização de raio-x, o vitimado poderá ser transferido para o hospital Antônio Teixeira Sobrinho ou para a capital do estado Na noite deste domingo também percebemos maior movimentação aqui na UPA 24 Horas Segundo informações colhidas pela nossa reportagem, isso ocorre devido a falta de médicos clínicos no hospital Antônio Teixeira Sobrinho O prefeito Tiago Dias fala sobre a falta de médicos clínicos no hospital Antônio Teixeira Sobrinho Supostamente a falta de alguns profissionais hoje, até então não tinha acontecido isso Mas hoje os médicos que estavam escalados, os médicos clínicos faltaram Porém o cirurgião e os outros profissionais que estão lá estão se revezando entre o centro cirúrgico e também o atendimento Não é o ideal, mas é o possível Então a partir de amanhã a gente vai saber o que foi que aconteceu De repente alguém deles teve alguma emergência, não deu para chegar Por falta de pagamento, não é porque tanto o atrasado que o ex-prefeito deixou Quanto o da nossa gestão no mês de janeiro já foram pagos Então eu acredito que deve ter acontecido algum imprevisto para os profissionais que estavam na escala não chegarem Mas a partir de amanhã teremos mais informações Já aqui no hospital Antônio Teixeira Sobrinho O plantão é considerado tranquilo devido a falta de clínicos médicos Segue no plantão hospitalar O obstetra Dr. Ricardo, cirurgião, é o Dr. Sérgio Passos O anestesista é o Dr. Cândido Com as imagens de Luiz de Jesus, Alto Moreno para a Rota da Notícia Música Música Legenda Adriana Zanotto